Todos nós temos coordenação motora. Tem algumas pessoas que tem um pouco mais de dificuldade de ritmo, né? Mas assim, coordenação motora não é uma coisa que te falta, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tu consegue dirigir, conversar com a pessoa que tá do lado, dirigir carro ou moto. Eu tenho certeza que tu consegue caminhar e respirar ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que tu consegue caminhar e conversar com a pessoa que tá do lado e respirar ao mesmo tempo. Olha que loucura, meu Deus. Caminhar, respirar e ainda conversar com a pessoa que tá do teu lado. Então, tipo, olha o talento da pessoa. Tenho quase certeza que tu consegue dirigir, conversar com a pessoa que tá do teu lado, respirar e ainda falar no WhatsApp ao mesmo tempo. Eu acho que se tu consegue fazer essas atividades todas, é muito provável que tu não tenha problema de coordenação. Aí tu pode ter problema de ritmo, né? O problema de ritmo tem várias pessoas que tem, que é um lance que tem que ser treinado. Mas na maior parte dos casos que eu peguei dos meus alunos, é problema de paciência, né? Na maior parte dos casos. Entenda o seguinte, cara. Nem todo mundo tem o mesmo nível, né? Tem gente que vai ter muita facilidade pra pegar alguma coisa. Tem gente que tem muita facilidade com o ritmo, mas não entende a teoria. Tem gente que entende perfeitamente a teoria, escreve e tal, mas na hora de tocar, toca tudo embolado. Cara, então assim, nós temos diferentes dificuldades. Eu tenho muitas dificuldades, né? Eu basicamente só ensino aquilo que eu realmente tenho certeza, mas eu tenho muitas dificuldades. Quando tu tem dificuldade, um pouco mais de dificuldade de coordenação, tu vai fazer uma coisa, meu irmão. Aí tu precisa ter um outro elemento que é paciência. Nada resiste à paciência. Não existe nada que resista à paciência. Por exemplo, esse exercício que eu acabei de passar. Um, E, dois, E, três, E, quatro, E. Ó, esse exercício aqui é um exercício simples, só que ele precisa ser repetido com muita frequência. Bastante. Pro teu corpo ficar bem automatizado. O movimento ficar bem firme. Automatizado. Quando ele fica automatizado, aí, o que acontece? Tu já não precisa pensar muito. Teu cérebro não precisa trabalhar tanto, gastar tanta energia mental, porque ele já está na memória muscular, né? Então, aí, dali pra frente, tu só vai evoluindo. Só que até chegar nesse ponto do exercício estar automatizado, na memória muscular, quase que os membros estão fazendo sozinhos. Assim como quando a gente está dirigindo, cara, a coisa acontece sozinho. Tu passa a marcha, tu pisa no embreagem, dá seta. Tem gente que não dá seta, mas, normalmente, a gente dá seta. Então, tudo no automático. A gente fez tantas vezes que virou um movimento automático. Então, nosso cérebro, todos nós temos isso. Agora, tem pessoas que demoram um pouco mais pra conseguir fazer esse download, dar informação pros membros, pra transformar em memória muscular. E aí, esse processo, pra algumas pessoas, é um pouco mais demorado. Pra mim, né? É um pouco demorado. É razoável, mas eu vejo que é mais demorado que boa parte das pessoas, né? E aí, eu tenho que insistir. Aí, eu tenho que entrar forte com uma outra característica, que é a paciência. Sacou? Então, de duas uma, cara. Tu tocou três anos e não conseguiu aprender por causa da coordenação. De duas uma. Ou o professor não tinha paciência, ou tu não tinha paciência contigo, ou o professor, talvez, não tinha uma metodologia prática útil, né? Pra fazer o trabalho ali. Porque o que eu vejo muita gente, não querendo falar mal de ninguém, nem citando nomes, mas eu vejo muita gente... Não, tu faz aqui, ó. Vamos dizer assim, né? Pegar essa levada. E o professor, ele fica repetindo as mesmas coisas, ele não procura ver meios de a gente ir acessando um groove, uma virada dessa. Aos poucos, vai mordendo aos pouquinhos. Sacou? A gente tem que fazer isso, né? Antes de ontem, eu passei um groove pra rapaziada, que é um groove fininho. Fininho. Eu vi o conteúdo do fininho, ele mostrando esse groove, que era um groove com paradido em um arde. Só abrindo um parêntese aqui, mas eu acredito que seja útil pra galera. Passei um groove que é o desafio da semana da galera ali do Fábrica de Viradas. Que é o quê? Um groove era tipo um beat break, né? Que é... Esse negócio aqui chega a cansar. Mas enfim, sabe, os americanos fazem muito isso aqui, né? É muito legal, é um groove muito legal, mas é difícil de fazer. Não é tão fácil, né? Ele é todo meio linear, assim, usa rudimentos no meio. Então, cara, olha só, pra tu pegar um groove como esse aqui, não tem outro caminho, meu irmão. Não adianta tu querer... Não vai, cara. Não vai, não fica forçando. Então, tipo assim, quando o cara entra nessa vibe de tentar forçar uma coisa, um groove enorme desse, cheio de nota, quando tu tenta forçar a barra, achar que o cérebro vai conseguir mapear, vai conseguir administrar todas essas... Toda essa sequência de notas gigante, tu vai te frustrar. Então, se tu não tiver uma estratégia boa, tu vai te frustrar. Então, qual que é o caminho que eu, inclusive, falei pra rapaziada? Pessoal, seguinte, isso aqui, ó, esse groove aqui, ele é o melhor caminho é o seguinte, jogo da memória. Como é que é o jogo da memória? Pega um groove... Cara, isso aqui é infalível, tá? Isso aqui é infalível, só que tem que ter a paciência, né? A gente não tem paciência, na maior parte dos casos. Quando tu faz o jogo da memória, é assim, ó. Primeira nota, qual que é? Bumbo com o chimbau aberto. Já comecei a fazer o groove? Uma parte do groove eu já fiz. Bumbo com o chimbau aberto. É a primeira nota. Tá, depois, o que que tem? Caixa junto com o chimbau. Cara, é isso. Aí, o que que tu faz? Repete várias vezes pra que esse bumbo junto com o chimbau e caixa com o chimbau não tenha que ser memorizado. Tu não tem que gastar a tua mente pra pensar nisso aqui. Se tu repetir várias vezes, teu corpo, ele já vai começar, ele vai querer automatizar isso aqui. Teu corpo, ele vai ter sede de automatizar. Então, cara, faz várias vezes que tu vai ver que teu corpo vai ficar, ele vai criar um vício de repetir isso aqui. Então, tu já precisa se preocupar com o início da levada porque tu já automatizou. Isso fazendo devagar. Se tu faz devagar, tu consegue. Né? Um, um, beleza? Então, depois, ó. Chimbau, bumbo, caixa. Então, eu posso botar três notinhas a mais que tá fácil ainda. Então, eu fico repetindo isso aqui. Faço dez vezes. E aí, pego segurança nessa arrancada. Dez vezes. E aí, esse arrancado, ela já fica quase que fazendo parte de mim. Eu ganho liberdade pra estender mais um pouquinho. Vou adiante. E aí, a gente entra aqui, ó. E depois eu entro com um pedaço aqui que é o paradido em um arde, né? No contratempo. Olha a bomba, né? Eu entro aqui, o paradido em um arde, pra quem não sabe, é quando eu coloco o dido no meio do tempo. Então, é ra, di, do, para, ra, di, do, para, ra, di, do, é justamente o que eu faço. Ra, di, do, dido na mão esquerda. Para, ra, di, do, para, ra, di, do, para, ra, di, do, para, ra, di, do, pa. E aí, a gente usa nesse groove, né? Faz duas vezes o groove aqui. Com o paradido em um arde. Só que depois acerta de novo pro tempo. Só que o que acontece? Para fazer esse groove aqui, como eu fiz, não adianta só falar Ah, agora tem um paradido em um arde. Não. A gente vai ter que fazer ele de nota por nota. Então, um, e, dois, e, te, e. Um, e, dois, e, te, e. Bota só mais esse e aqui. Aí depois eu acrescento mais as duas notinhas gold. Um, e, dois, e, te, e. E. Sacou? E aí eu vou esticando, vou esticando. E eu vou gravando. Aí boto mais notinhas. À medida que eu vou sentindo segurança. E aí, eventualmente, eu vou errando e tal. E depois eu volto pro caminho. E devagar, né? É um groove maravilhoso. Maravilhoso pra pegar a manha também dos paradidos nos grooves aí. Ghost note. É uma delícia. Delícia. Beleza? É isso, meu irmão. É isso que eu tava falando sobre coordenação aí. Eu acho que esse é o papo mais importante. Eu acho que muitas vezes quando a gente fala, ah, tem um problema de coordenação, não é necessariamente coordenação. Claro que tem. Beleza, tu pode ter o problema de coordenação, mas o teu problema já não é coordenação. Se tu tem problema de coordenação, o teu problema não é coordenação. É paciência. O remédio pra isso é, beleza, tens esse problema, tu vai ter que arrancar um pouquinho mais atrás, tu vai ter que ter ciência que o teu processo vai demorar um pouquinho mais, mas repetição é o segredo do negócio. Nada resiste a uma pessoa que persiste, que repete, repete, repete. Repetiu, meu irmão? Teu cérebro, teu corpo, ele foi programado pra automatizar os movimentos. Movimento de respiração, movimento de caminhar, movimento de nadar, movimento de dirigir, de andar de bicicleta, tudo é automatizado. Por quê? Porque o cérebro, ele não pode ficar gastando a energia dele, que o cérebro gasta muita energia. Nosso cérebro, ele gasta 30% da energia do corpo todo, só o cérebro. É 30% da energia do corpo todo. Então, se tu ficar focando, gastando toda a energia, concentrando em tudo que tu faz, vai tomar um copo d'água, se concentrar nos dedos, pegando no copo. Cara, não tem como. Tu pega o copo d'água. O cérebro, ele tem que ter mecanismos de automatização pra que faça as coisas no automático. Entendeu? Esse processo de automatização, ele é ótimo, porque possibilita a gente tocar, por exemplo, uma música inteira com viradas, com grooves e ficar com a mente leve, só pensando no astral, no momento e tal, ou se tu tá tocando na igreja, tu tá pensando no louvor, naquele lance mais espiritual, tu tá concentrando teu pensamento, teu coração lá em Deus e o teu corpo tá automatizado tocando coisas que tu já sabe, movimentos que tu já sabe. Agora, temos um problema disso, que é o que? Quando tu tá muito automatizado, acontece que tu perde a consciência, muitas vezes, do que tu tá fazendo. Perde parte da consciência. Então, tu tá lá tocando, tu acha que tá tudo bem, mas às vezes as ghost notes estão meio altas, às vezes o movimento tá meio sem precisão, sem firmeza. Tu tá tão automatizado, que muitas vezes tu não consegue endireitar aquilo ali. Aí, o que tu tem que fazer? Tu tem que voltar pra trás, estudar, e fazer aquela reciclagem de movimentos, fazer os exercícios na velocidade baixa. Por isso que tu nunca pode abandonar o hábito de fazer os teus exercícios, fazer as tuas viradas, fazer as tuas frases com velocidade baixa e com bastante precisão. Sabe? Que é uma forma de tu te reciclar. Se tu faz tudo rápido, a tendência é que tu vai tocar poluído, tá? Som poluído. Beleza? Lembrando que se tu quiser conhecer mais dos meus cursos online, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Se tu gostou desses conteúdos aí, dá um like pra dar uma moral, pelo amor de Deus, não vai cair o dedo. Se inscreve aqui no canal, porque sempre tá rolando aí de reacts. A gente tá fazendo sempre conteúdos aí relacionados a ritmos, técnicas, ideias. Enfim, cara, tem muito conteúdo bom aqui que tu pode aprender gratuitamente. Então, não seja trouxa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra poder receber sempre a notificação dos vídeos novos que vão surgindo toda semana. Beleza?